Rapaz, eu amo meu pagodão, mas solta a fuleiragem do maestro aí É o maestro, bebê É o maestro Oxi, não é pagode não, é? Ah, é na fuleiragem, né? Já que puxou, vamos lá, né? O que vai daí? Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do meu nome já é fio, tu nunca vai esquecer Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do meu nome já é fio, tu nunca vai esquecer Eu fomento 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 Eu vou Fomento Fomento Eu fomento Puxa aquilo de novo lá, chavás, calma Vomento 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 Eu fomento Eu fomento Pode puxar só mais uma vez, chavá Pode puxar, pode puxar Faz o sinal E o chão cedei Olha pra ela Jumoral de Uibaí Estorado Eu fomento Eu fomento Eu fomento Eu fomento Eu fomento Gente, eu fomento Eu fomento Gente, eu fomento Eu fomento Gente, eu fomento Gente, eu fomento Tem como voltar no início e... Tem como voltar no início Doze horas pra fazer propoçd nem pra você, e do meu nome Jeffinho, tu nunca vai esquecer, 12 horas de prazer, proporção nem pra você, e do meu nome Jeffinho, tu nunca vai esquecer, eu fomento, eu fomento, eu fomento, eu fomento, eu fomento, é som de 4 e 20 da manhã viu, eu fomento, eu fomento, eu fomento, eu fomento, eu acho que já foi né, paredão record, é o maestro bebê, a gravadora dos paredões, xavasca e coruja gravações, eu fomento, eu fomento, eu fomento, eu fomento, meter em você, eu fomento, eu posso puxar a próxima, já posso? Então vou ver assim ó, se joga em cima e tica, experiente, ela sabe o que faz, e quando beija, ela beija na boca, satisfazendo o rapaz, eu li a letra, vou voltar do início de novo, vou fazer detalhado ó, se joga em cima e tica, experiente, ela sabe o que faz, e quando cansa, ela beija na boca, satisfazendo o rapaz, eu boto mais, eu boto mais, eu boto mais, tem como jogar aquele baixinho de novo ai, baixinho de novo, assim ó, vou botar mais, eu boto mais, eu boto mais, eu boto mais, eu boto mais, e o chance é 10, Jumoral de Uibaí, estorado Eu boto mais, eu boto mais Abaixa o volume, abaixa o volume, abaixa o volume Já imagino todo mundo jogando a cabeça pro lado e pro outro Sol no balanço, isso, isso, sol no balanço É pra ouvir da letra de novo, rapaz Tá cansado de ouvir essa letra não, hein? Eu boto mais, eu boto mais, eu boto mais Eu boto mais, eu boto mais Vem da cabeça, vem da cabeça, hein? Se joga em cima e quica, experiente, ela sabe o que faz E quando cansa, ela beija na boca, satisfazendo o rapaz Satisfazendo o rapaz, quando ela cansa, cansa Eu boto mais, eu boto mais, eu boto mais Eu boto mais, eu boto mais Pega aquele solinho, só pra fazer o gemido Só pra fazer o gemido Eu quero ver todo mundo, quando estiver escutando isso Fazendo essa partezinha aqui, ó Vou botar mais Ela faz assim, ó E você falasse pra ela, ó Vou botar mais Vou botar mais Abaixa o volume, abaixa o volume Fui pro motel com ela Água quente e muita espuma dentro da hidromassagem Quando a fumaça subia Rolava sacanagem Água quente e muita espuma dentro da hidromassagem Quando a fumaça subia, rolava a sacanagem Água quente e muita espuma dentro da hidromassagem Quando a fumaça subia, rolava a sacanagem É bloco, bloco, bloco na maldade Abaixa o volume, abaixa o volume, abaixa o volume Abaixa o volume Água quente e muita espuma dentro da hidromassagem Quando a fumaça subia, rolava a sacanagem Água quente, o trispão, dentro da hidromassagem Quando a fumaça subia, rolava a sacanagem Bloque, bloque, bloque na maldade Bloque, bloque, bloque na maldade É bloque, é bloque, é bloque na maldade Deixa aquele que eu gosto, aquele que eu gosto Bloque, bota lá de quatro aí Na frente só para dentro de quatro, isso Aí você vai vir por trás assim, ó Bloque, junto comigo Bloque, bloque, mais rápido Bloque, 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 bloque Bloque, 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 bloque Bloque na maldade É bloque, bloque, bloque na maldade É bloque, bloque, bloque na maldade Bloque, 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 bloque Rapidinho, vamos vir rapidão Bloque, 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 bloque na maldade Bloque, 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 bloque na maldade Bloque, 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 bloque Bloco, 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 bloco na malta, bloco, bloco, meu maestro Na fuleiragem Aí no motel, né? Eu dentro do motel com ela, ligou pra recepção aquela agoninha Aí disse, rapaz, vou continuar essa música assim, ó Ligou pra recepção, pediu várias coisas pra ti Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vir Rolou na garagem, na sauna e na salinha Tu pegou o telefone e pediu mais camisinha É sexo, sexo, a noite tudinha Sexo, sexo, a noite tudinha É sexo, sexo, a noite tudinha Sexo, sexo, a noite tudinha Sexo, sexo, a noite tudinha É sexo, sexo, a noite Deixa no solinho, deixa no solinho Que fuleiragem é essa? Que agonia é essa? Xavasca, coruja, coruja e xavasca Paredão recorde Dominando tudo Aí, aí, aí Ligou pra recepção, pediu várias coisas pra ti Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vir Rolou na garagem, na sauna e na salinha Tu pegou o telefone e pediu mais camisinha É sexo, sexo, a noite tudinha Sexo, sexo, a noite tudinha É sexo, 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 a noite tudinha Sexo, sexo, a noite tudinha Sexo, sexo, a noite tudinha É sexo, sexo, a noite tudinha Leva o açúcar depois do show Ouvindo isso no carro dele Balançando junto com as meninas a cabeça Pro lado e pro outro, no balanço, balanço, balanço Vai no balanço, balanço, vai no balanço Isso, pro lado e pro outro, viu? Pescozinho, troca a cabeça, balanço, balanço, balanço Vai no balanço, vai no balanço Vai no balanço, 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 balanço Para a dança, para a conheça Vai no balanço, 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 balanço Tá dando mais vontade para cantar isso não, meu chavão No balanço, 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 balanço Abaixa o ângulo, porque vou vir de novo Chega a HQG Mas eu vou vir já de outra letra Se eu errar me desculpe, viu? Atenção, paredões, se eu errar me desculpe, viu? É que é trava-língua, ó O bagulho é tudo pra tudo Opa, aí já errei, vou vir de novo Vou vir de novo pra mostrar que eu sei, ó O bagulho é louco pra toda mulher Ela dança a noite tudo, é na pista novinha, safada Ela dança, ela dança, ela dança Ela dança, ela dança, ela dança Ela, oi! Ela joga, ela joga, ela joga A budinha não para, ela joga Ela joga, ela joga É a fuleiragem do maestro Abudinha não para, ela joga Abudinha não para, ela joga Abaixa, 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 abaixa Será que agora eu acerto a letra? Naquela hora eu errei, mas acho que agora eu vou acertar O bagulho é louco pra toda mulher Ela dança a noite tudo, é na pista novinha, safada Acertei, porra! Ela joga, ela joga Ela, ela, já errei, ó Ela joga, ela joga, ela joga Abudinha não para, 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 ela joga Eu posso terminar? Ainda não, né? Nem eu terminar, não? Rapaz, vou pensar em uma música aqui, né? Aí, joga Por enquanto a gente vai enrolando aqui Joga, joga Até chegar Ela joga, ela joga, ela joga Abudinha não para, ela joga Abudinha não para, ela joga Abudinha não para, ela joga Abaixa o volume, abaixa o volume Tem que fazer calada, na madruga Tem que fazer calada, na madruga Se não o síndico, me dá multa Se não o síndico, me dá multa Continua sussurrando do meu ouvido, vai gemendo Fode no apartamento É foge, rapaz É o síndico vindo e você fugindo, me dá multa Foge no apartamento Abaixa o volume Tem que fazer calada, na madruga Se não o síndico, me dá multa Continua sussurrando do meu ouvido, vai gemendo Fode no apartamento Foge, ai, ai Foge no apartamento Foge no apartamento Foge no apartamento Foge no apartamento Chefe, chefe, chefe Foge no apartamento Abaixa o volume Não ache estranho, apenas diferente A fuleiragem da gente, é da gente, é nossa Chefe, chefe, chefe Foge, 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 foge no apartamento Foge, 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 foge no apartamento Vou puxar da primeira lá do início pra gente finalizar Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do meu nome GF1, tu nunca vai esquecer Eu fomento, 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 eu vou Se joga em cima e quica, vai, se joga em cima e quica Experiente, ela sabe o que faz, enquanto cansa Ela brinja na boca, tá desfazendo o rap Eu bato mais Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem Quando a fumaça subia, rolava a sacanagem É bloc, bloc, bloc na maldade Ligou pra recepção, pediu várias coisas pra ti Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vir Rolou na garagem, na sauna e na casa Ligou o telefone e pediu mais camisinha É sexo, sexo, anotitude Sexo, sexo, anotitude É sexo, sexo, anotitude O bagulho é longo pra toda mulher Ela dança, multitudão na pista Novinha safada, ela dança Ela dança, ela dança, ela dança Ai, ai, ai Ela joga, joga, joga Ai, joga, joga, joga Ela joga, joga, joga Ai, ela joga, ela joga, ela joga A budinha não para, ela joga Finaliza essa orquestra aí, chavão Para e dá um recorde Chavás e coruja, coruja e chavás Os cara produziu, botou letra Que agudinha é essa aqui É a fuleiragem do maestro Eu falei fuleiragem, né? História só aí, meus atualizadores lindos Queridos, gostosos Todos os brasileiros Alô, paredões, coloca aí, ó, pai Nem que seja pra passar o som Mas coloca essa fuleiragem aí Alô, meus bairros, capitais, cidades Regiões, interiores É o maestro, viu? É o maestro Ai, que delícia É a fuleiragem do maestro Paredão recorde A gravadora dos paredões É o maestro Faz eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Faz eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Quica, quica Em cima do meu garoto Quica, quica Em cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Quica, quica Em cima do meu garoto Quica, quica Em cima do meu garoto Quando eu falo a fogo Eu quero ver o baile todo só no balanço Na minha contagem Na minha contagem Foco, 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 foco Em cima do meu garoto Foco, 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 foco Vai, 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 vai Foco, 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 foco Em cima do meu garoto E o chancenei, jumorada em Uibaí Estorado Vai se eu te pular, pulo e senta até apagar o fogo Eu te pular, pulo e senta até apagar o fogo Quica, quica, em cima do meu garoto Quica, quica, agora eu vou ver assim, vou ver aqui ó Oi, 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 oi Em cima do meu garoto Foco, 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 foco Foco, 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 foco Em cima do meu garoto Foco, 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 foco Abaixa o valor Jogamos a pazima e faz o sinal do fogo O baile todo, o baile todo Jogamos a pazima e faz o sinal do fogo O baile todo Quando eu falar fogo você já sabe né Na minha contagem O baile todo jogando a mãozinha pra cima e fazendo a seguinte forma Um, dois, dois, um, dois, três Foco, 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 foco Em cima do meu garoto Foco Aguinaldo Parinal Foco Vai, 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 vai Oi, foco 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 Estúpido ouro, Danilo, Sagatti, Manga Alain O cara da minha rua que faz a onda tá ligado Foco Finalizou a orquestra Postura de calma elas me chamam de amor Postura de calma elas me chamam de amor Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudor Hoje eu maceto a blogueirinha sem pudor Mó parrinha de metê, 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 metê Ai que solo gostoso, vai bater em todos os paredões viu Quando você escutar esse solo, você já sabe que é o maestro né bebê Hoje é uma seta blogueirinha sem pudor Daquela marrinha do jeito que ela gosta assim ó E o chão cedei, Jumonal de Uibaí, estourado Mó marrinha de metê, 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 metê Mó marrinha de metê, vai, 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 vai Mó marrinha de metê, do jeito que a blogueirinha gosta, do jeito que ela viaja Mó marrinha de metê, 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 metê Alô Edson Ferraio, meu blogueiro estourado Ela senta por cima gostoso na sequência do centro e trepa Senta por cima gostoso na sequência do centro e trepa Senta por cima gostoso na sequência do centro e trepa Senta por cima gostoso na sequência do centro e trepa Se trepa, se trepa, se trepa, se trepa Se trepa, se trepa, se trepa, se trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do centro e trepa Senta por cima gostoso na sequência do centro e trepa Agora faz assim, faz assim, ó Se trepa, se trepa, se trepa Se trepa, se trepa, se trepa Abaixa o valor! Ela senta por cima gostoso na sequência do senti-trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do senti-trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do senti-trepa Senta-trepa, 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 senta-trepa Senta-trepa, senta-trepa Senta-trepa, senta-trepa, senta-trepa Corvete oficial do menino dos aí-foras Senta-trepa, senta-trepa Chavás, caminetei se pena mais uma vez Chavás, caminetei se pena Ela vem pra cavalo, tudo tatuado Ela vem pra cavalo, tudo tatuado Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Projeto do Maestro, agência é a cena Gustavo fotografou Chefe Chefe, chefe, fio, fio Ela vem pra cavalo, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Intotoma, 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 intotoma Intotoma, intotoma, intotoma Intotoma, 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 intotoma Abaixa o bolo, abaixa o bolo, abaixa o bolo Do jeito do maestro Ela vem pra cavalo, toda tatuada Vem pra cavalo, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara Aí Toma, 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 toma Que bloco gostoso, xalá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Abaixa o bolo, abaixa o bolo, abaixa o bolo Ai, 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 ai Aqui tudo acontece do jeito que você gosta Vai deslizando assim, deslizando com a xota Deslizando assim, deslizando Ela quica, ela roça Aqui tudo acontece do jeito que você gosta Tudo acontece do jeito que você gosta Vai deslizando assim, deslizando com a chota Agora ela quica e roça bem gostoso Quica, roça, quica, roça Ela quica, ela roça Ela quica, ela roça Um bota e outro tira Um bota e outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota e outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Vou botar, vou botar meu bigode na sachota Bota, bota meu bigode na sachota Vota, bota meu bigode na sachota Brota, bota meu bigode na sachota RG paredão, soneca paredão Bota meu bigode na sachota Bota, bota mil bigode nessa shot Bota, bota, finalizou, que entra, xabazca Gravações 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 Gravação Gravações 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 Gravação Pause 해시 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL